O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando, claro, com a entrevista do doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião. Nós estivemos na clínica nova, fizemos a nossa matéria lá hoje. Gente, que espetáculo de clínica, muito bonita mesmo. Quando você chegar lá para consultar, fala assim, olha, eu vi o senhor no programa da Tamires, tá? E manda um abraço para ele. No programa, no dia de hoje, também nós teremos Fábio de Almeida, nutricionista lá de Foz do Iguaçu. Então, no programa, ele, doutor Augusto e Fábio Almeida. Então, é só pegar a pipoca, sentar no sofá confortavelmente e assistir as nossas entrevistas no dia de hoje. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês em nome de Cooperativa Sicredi. Quem coopera, cresce. Lembrando vocês que a nossa cooperativa está aí com a nossa poupança premiada, capital premiado. Então, é chegar em uma das unidades Sicredi, abrir uma caderneta de poupança e fazer todas as aplicações. A Sicredi tem muitas situações para vocês. Tem tudo para te servir, para te deixar bem. Então, é só chegar e conversar com um dos colaboradores, tá bom? Casa Matos também preparadíssimo para os dias de inverno, os dias frios. Conosco, Laborderme, doutor Augusto Legnani Neto, fazendo a diferença no programa da Tamires. Eu vou e volto já. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicredi Traga a sua poupança para o Sicredi e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Oi, gente linda! Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui Vem! Então agora nós vamos diretamente para a clínica Oftavita Hospital oftalmológico da nossa cidade de Umarama Mas só que o hospital oftalmológico atende todos os municípios Se você é de outro município e você gosta do Dr. Augusto, ele é um tremendo de um profissional Não só ele, mas também Dr. Paulo Igor Howen Ele é especialista de retina É um grande médico Vale a pena conferir Isso é na nossa cidade de Umarama Vamos lá Bom, eu acho Dá a impressão que eu estou mais feliz que ele até pela clínica Porque eu acompanho o Dr. Augusto Legnani Neto Oftalmologista, cirurgião e professor universitário Há 17 anos Então eu estou muito, mas muito feliz por ele Hoje ele já está assim Com barba um pouquinho branca Está um homem assim grisário Mas muito elegante Quando eu conheci ele, ele estava de cabelinho bem pretinho Mas uma trajetória linda, maravilhosa Um caminho muito abençoado Bem trilhado Com sucesso Está feliz Muito feliz também Muito feliz Muito feliz Aqui o espaço é uma realização A gente está aqui em cima do card O Oftavita Agora vocês passando aqui na frente A gente já tem na fachada ali a nossa identificação Esse prédio aqui funcionava a parte de radiologia do Márcio O Márcio é um grande amigo Ele fez um excelente negócio Para que a gente pegasse os dois andares de cima aqui E conseguisse fazer o que era um sonho da gente Um hospital oftalmológico Um hospital de especialidade Com espaço de sobra Com três salas cirúrgicas Com oito consultórios Com espaço para exames complementares A gente conseguiu adquirir o que tem de mais moderno na oftalmologia Então se vocês vierem aqui vocês vão ver o que tem de mais moderno em laser Mais moderno em exames Nós temos tudo aqui na clínica para melhor atender vocês Então esse espaço aqui realmente é a realização de um sonho Ele ainda está em fase final Ainda tem alguns ajustes para serem feitos Ainda falta o terceiro andar ficar pronto Eu acho que até o final do mês a gente vai ter tudo pronto Mas realmente me dá muita felicidade E é uma questão de muito orgulho de ter isso aqui De ter conseguido chegar nesse ponto E a Tamir está aí me acompanhando desde o meu começo Desde o meu começo Desde quando era só um consultório Quando a gente só tinha uma lâmpada de fenda E foi adquirindo exames Foram adquirindo aparelhos E hoje a gente conseguiu chegar nisso aqui Que eu considero assim Um serviço de ponta Um serviço em que vocês não vão achar Nada melhor em lugar nenhum que vocês forem procurar Vocês podem achar coisas iguais Ou da mesma qualidade Mas de maior qualidade hoje em dia Eu acho muito, muito difícil Porque conseguimos trazer o que tem de última tecnologia Em todas as áreas que a gente atende E o que a gente faz Então realmente me deixa muito feliz de estar aqui E quando os pacientes vêm O retorno que eles nos dão A felicidade que eles têm De ver o tipo de ambiente Que é um ambiente Que a gente queria que tivesse uma carinha de clínica Mas o espaço é tão grande Que todo mundo acha que é um hospital mesmo Então ficou um hospital Mas a gente quer dar aquele atendimento de clínica Que a gente sempre deu Então eu acho que daqui a um mês Vocês vão ter a felicidade De ter todo esse ambiente pronto Mas já estamos atendendo aqui Já temos a aparelhagem funcionando A parte de exame está toda concretizada Eu acho que até na próxima semana A gente vai ter a parte cirúrgica também Toda correta e toda acontecendo aqui dentro da clínica E gente, venham conhecer Se vocês são da região Quiserem conhecer o espaço Vim aqui consultar com a gente Vai ser uma felicidade muito grande Doutor Augusto, já que você está falando a respeito Oftavita é um hospital oftalmológico Então quer dizer A pessoa vem consultar Se você precisar fazer a cirurgia Tudo, é tudo por aqui que acontece Tudo aqui na clínica Tudo aqui na clínica Olha que bacana, gente Não precisa ir para outro lugar Nossa ideia é que a gente conseguisse dar um atendimento total Na nossa área oftalmológica E devido ao espaço que a gente fez A gente provavelmente vai englobar algumas outras áreas também Porque temos consultórios de sobra E temos a área de sobra Então a gente tem um centro cirúrgico bem aparelhado Que pode ser usado por outras áreas também A gente fez as entradas São três entradas diferentes Então a gente tem Pegando o elevador Terceiro andar Vocês vão ter a entrada dos consultórios principais Que são quatro consultórios na área superior Onde vai funcionar essa área de administração e consultórios No segundo andar Onde está as nossas praças Os nossos pátios Pátios diagnósticos Com os lasers oftalmológicos Com os exames oftalmológicos Tudo no segundo andar E no segundo andar também Nós temos uma outra entrada Que você entra por uma rampa Nessa entrada você tem acesso direto ao centro cirúrgico E esse centro cirúrgico tem uma entrada toda separada Então pode ser usado por outros profissionais E por outras especialidades E a gente espera que o Morama faça proveito desse espaço Que a gente fez com muito carinho E com muita dedicação Com certeza Equipe formada? Equipe parcialmente formada A gente tem espaço para outros profissionais aqui Isso é bom Eu acho que logo logo A gente vai ter outros profissionais se juntando a gente Assim que a gente terminar de organizar essa parte De gerência, administrativo Então a gente quer ter mais profissionais Porque espaço tem Ótimo! Então profissionais Quero um espaço bem bacana mesmo Legal Aqui É só conversar com o Dr. Augusto Isso é muito bom Gente Nós vamos ter muito tempo para conversar com o Dr. Augusto Mas eu tenho umas perguntinhas Que não dá para deixar para depois Mas estamos felizes E desejamos É claro Todo sucesso para você Você já é um profissional de sucesso Todos esses anos que eu conheço o Dr. Augusto Ele cuida de mim também Eu também sou paciente dele E como você que está aí acompanhando também O Dr. Augusto Com certeza Também é paciente Se não é Consultou às vezes uma vez com ele Mas é um ótimo profissional Viu? Eu sempre falo que eu sou suspeita Mas eu recomendo Bom, vamos lá então com a pergunta Eu recebi uns e-mails E que é bastante interessante Até comentei com o Dr. Augusto Eu nunca recebi Na verdade Uma pessoa falando De um problema que ela tem Então eu vou passar para vocês também Da forma que ela passou Dr. Augusto Tenho coloboma Nos dois olhos Já fiz cirurgia de catarata E há dois anos Eu tive descolamento de retina No olho direito E estou com óleo de silicone O médico acha Que é arriscado a retirada do óleo O que fazer, Dr.? Me ajude Olha o desespero da pessoa, né? Estou com a visão ruim Apesar que a visão já não está boa há tempo, né? Mas me ajuda Porque no olho esquerdo A visão também é bem complicada, doutor Doutor Isso mexe com medo, sabia? O que é isso, doutor? Eu nunca te fiz Nunca vi uma pergunta assim O coloboma, gente O coloboma é quando não há o fechamento De algum tecido do olho Os colobomas podem ser da pálpebra Podem ser da íris Ou podem ser da retina Ou até do nervo óptico Então durante a fase embrionária Na hora que esses tecidos estão se formando Esse fechamento não é completo E daí se forma um defeito Uma parte onde não é formado o tecido Que a gente chama de coloboma Para atrapalhar a visão dela Provavelmente esse coloboma é de retina Se ele fosse do nervo óptico Aí a visão ia ser muito baixa Então quase sem proveito Uma visão de um coloboma do nervo óptico Então provavelmente o coloboma é só da retina O que causa um defeito O que causa uma baixa divisão Mas ainda é uma visão que tem funcionalidade No caso dela O que ela precisa é um retinólogo Ela precisa conhecer o doutor Paulo Igor Ela precisa falar Precisa falar com um bom retinólogo Às vezes uma segunda opinião Eu não sei quem a operou Provavelmente um bom retinólogo Mas se você quer uma opinião Você precisa consultar um retinólogo de confiança E esse retinólogo vai te falar o que é possível Às vezes a gente opta por não retirar esse óleo Porque a retirada desse óleo Pode fazer com que a retina descolhe novamente Mas o único jeito da gente saber isso É avaliando o caso em consultório Então pra você querido Eu recomendo que você procure um bom retinólogo Se você é da região aqui O doutor Paulo está aqui na clínica Venha conhecê-lo Se você for de mais longe Procure uma segunda opinião na sua região mesmo Alguém que você saiba que faça bem essa cirurgia Um bom cirurgião de retina E veja uma segunda opinião Ver se ele tem uma opinião diferente do seu médico Mas Imagino que seja um profissional muito capacitado E tenha o porquê de ter sugerido isso Mas se você quiser alguma coisa Eu sugeriria essa segunda opinião Como sempre você falou, né? Nunca vá na primeira opinião Doutor Augusto sempre vai lá Isso eu vou levar pra minha vida E passei já isso pra minha família Consulte o médico Mas tenha a segunda opinião Eu vou ter a terceira Se o primeiro acertou Volta lá no primeiro Então que tá tudo certo Doutor Qual é a função do silicone no olho? É injetado o silicone? Mas qual é a função dele? É Quando a gente pensa no silicone A gente pensa no silicone cirúrgico, né? É injetado não? É o próprio? O óleo Ele é Se você for ver o óleo de silicone Ele é como um óleo de cozinha Tá A densidade dele Sim Ele tem duas densidades diferentes Pode ser de 1.700 milidaltons Pode ser de 5.000 Quanto mais denso, mais pesado ele é Qual que é a ideia do óleo dentro do olho? Porque quando você cola a retina Você não prega ela Ela meio que cola por força osmótica lá no fundo de olho Ela cola por si só E daí o que eu faço? Às vezes eu injeto o gás Aí esse gás vai empurrar a retina lá Só que esse gás durante o tempo ele vai sendo trocado por líquido E o líquido não tem uma densidade grande para fazer Como a densidade é do gel do olho, o morvítrio Ele não consegue fazer a retina ficar colada lá A menos que ela esteja bem colada Então quando a gente tem defeitos muito grandes na retina A gente coloca um óleo de alta densidade Para que ele empurre a retina para o local dela Para que ela não queira enrugar novamente Ou descolar novamente Ela tem que se ficar lá É Então se você for ver o óleo de silicone Você vai olhar e vai achar que ele é um óleo de cozinha A aparência dele Claro, ele não é um óleo de cozinha Mas é um óleo próprio do olho Ele é um óleo próprio Por que de silicone? Porque o silicone a gente sabe que ele não é reconhecido Pelo nosso mecanismo de defesa Por isso que a gente usa em próteses Porque o silicone o corpo não reconhece como estranho Então o corpo não vai atacar, não vai inflamar esse tecido Então esse óleo de silicone vai ser inerte no corpo da pessoa Ele não vai causar nenhuma inflamação Por isso tem que ser um óleo de silicone Se fossem outros tipos de óleo com alguma impureza O que acontece? O organismo reconhece aquilo como estranho E começa a inflamar Começa a tentar destruir esse óleo Por isso que a gente usa o óleo de silicone Por isso que quando a gente pensa numa prótese Numa órtese Ou elas são de silicone ou elas são de titânio Porque esses materiais são inertes no corpo Eles não apresentam um fator inflamatório para o corpo Interessante Eu fiz a pergunta porque eu achei interessante Pensei que era injetado até Vamos lá para a segunda pergunta Teria muita pergunta em cima disso Mas vamos continuar Eu tenho uma verruga E quero muito tirar Que é nos cílios que a gente fala O doutor Augusto explica melhor Eu tenho uma verruga e quero muito tirar Cresceu bastante, doutor Augusto E atrapalha a minha autoestima E atrapalha muito a minha visão também Às vezes a minha mãe enrola Para marcar um médico para mim Tadinha Está reclamando Bom, querido É cirúrgico, né? Tem que procurar o oftalmologista E o oftalmologista que vai fazer essa retirada Dependendo da área, da região Tem alguns poréns A cirurgia tem que ser diferente Mas a verruga, ainda mais nesse caso estético É a retirada Não tem jeito, né? É complicado ou não? Não Dependendo do local A gente tem que fazer uma cirurgia um pouquinho mais extensa Para a recuperação estética Por exemplo, quando é no meio dos cílios Se você só te retirar essa verruga Vai ficar uma falha nos cílios Se ela for um pouco acima dos cílios Aí esse problema já não existe Então às vezes a gente tem que fazer a retirada total do tecido E juntar de novo esses cílios Para que não fique um defeito neles Ai, que interessante Então tudo depende do local Daí a cirurgia pode ser um pouco mais extensa Mas não é nada que a gente está E essa cirurgia vai ponto, tudo? Dependendo do local Do local, talvez até o tamanho da verruginha, né? Dependendo do local Tem algumas verruguinhas que é só cauterizar a região Retira a verruga, cauteriza a região e tudo bem Não precisa muito nem nada Mas tem umas que a gente precisa refazer a pálpebra Depende do local dela Para o melhor resultado estético Porque também não adianta nada tirar a verruga e deixar sem cílio, né? Ainda mais para a mulher, né? Ficar uma falha lá no meio dos cílios Não vai, não, não Ficou pior o remendo É verdade Vamos lá Maria Sofia Tenho diabetes tipo 1 E preciso operar a catarata Qual o grau de perigo, doutor Augusto? Se o diabetes estiver controlado Não tem perigo nenhum Aliás, até é importante que você opere essa catarata Para o tratamento do diabetes no fundo de olho, né? A gente precisa ter um fundo de olho claro Às vezes precisam fazer aplicações de laser e outras coisas Então a retina tem que estar visível E para ela estar visível você tem que tirar essa catarata Então, mais do que corriqueiro fazer isso Claro, claro O paciente tem que estar com o diabetes controlado, né? Isso eu ia falar Um diabetes controlado aumenta o risco de infecção Mas você tem que estar com o diabetes controlado por vários motivos, né? Não só pela infecção do pós-operatório Então isso aí eu nem levo em conta É obrigação estar controlado É verdade Porque se o diabetes está descontrolado Tudo fica descontrolado no organismo Não é só o olho, né? Então a parte infecciosa é mais arriscada Exatamente Então é bom cuidar, sim Sempre bem controladinho Doutor Augusto Fiz cirurgia de catarata E na primeira semana Inflamou meu olho E o olho ficou muito inchado O que pode ter acontecido? Estou com muito medo Voltei ao médico e ele falou que é normal Será que é mesmo, doutor? Sim Tem alguns olhinhos que inflamam mais Sério? Tem Tem uns que chamam atenção por essa inflamação Às vezes até a gente fala Ué, o que houve diferente? Tem alguns olhinhos que inflamam mais Agora o importante é se ela compensou Se ela melhorou Inflamou bem Mas aumentou o colírio e melhorou Perfeito Sem preocupação Inflamou bem Mas não está controlando Continua inflamado Volta lá no teu médico Conversar de novo Mas assim A via de regra É na primeira semana Às vezes nos dois Três primeiros dias Acontece a inflamação excessiva Que até em alguns pacientes A gente chama de TAS Que é uma inflamação exagerada mesmo E a gente consegue controlar Às vezes a gente precisa usar Até corticóide fioral Para controlar essa inflamação Mas dois, três dias Depois de iniciar o tratamento Essa inflamação tem que diminuir Bastante Diminuindo Melhorando de dor Não tendo olho vermelho Tranquilíssimo Vai recuperar bem Então está aí a dica A nossa última pergunta Doutor Augusto Eu fiz cirurgia de catarata Há um tempo E eu tenho muita dor No globo ocular E tenho dor de cabeça Isso é normal? Sim É Às vezes a dor Não é nem pela cirurgia de catarata É que quando a gente tem Uma cirurgia Ou alguma coisa A gente sempre fica com essa referência Tudo que eu sinto É pela cirurgia Porque aquilo ali Marcou o meu tempo Eu digo que agora As pessoas falam Que tudo é pós-Covid Tudo que acontecer Na vida da pessoa agora Vai ser pós-Covid Porque o Covid Passou pela gente E marcou o ano de 2020 É Mas não necessariamente Tudo está relacionado ao Covid Verdade Só porque aconteceu depois As dores oculares também Elas são comuns Se você for pesquisar Os pacientes que nunca operaram E perguntar se eles têm dor É comum terem dor Então nem sempre a dor ocular É pela cirurgia Existem alterações na lente Intraocular que podem causar dor? Existem São raras, mas existem Então procura o seu oftalmologista Vê se tem alguma alteração Se ele falar que não tem Nenhuma alteração Você é parte das pessoas Que têm dores oculares recorrentes Existe inclusive Um tipo de dor de cabeça Que é um tipo de dor de cabeça Enfacada Que a gente chama Stabbing headache Que é uma pontada Que você sente atrás do olho Que não tem uma causa específica E é verdade Eu também já senti Tem pessoas que têm essa pontada Daí elas vêm aqui e me perguntam O que que houve? Por que que eu tenho pontada? Porque é uma coisa meio esporádica, né? Não é sempre, às vezes Lá uma vez ou outra Naquela pontadinha Como eu faço pra não sentir a pontada? A gente sabe que essa pontada Tem muita relação Com enxaqueca Cefalélias Dores de cabeça Os fatores estressores São o problema, sabe? Então a gente tenta Regrar essa vida Pra que não aconteçam eles Mas Ah, a vida da gente É uma sucessão de estresse, né? Não, mas é verdade mesmo É um estresse Uma preocupação muito grande À noite que você não dorme bem Às vezes você levanta Com dor de cabeça Já acontecem As pontadas já ficam mais propensas E daí já ficam relacionando A outra situação É, e daí sempre a pessoa Relaciona com a cirurgia E às vezes o paciente fala assim Esse me dá a pontada E esse não dá Os dois operaram Só que esse é por causa da cirurgia E esse Então nem sempre é por causa da cirurgia É que aquilo ali Marcou uma data pra você Então nem tudo que acontecer No teu olho Depois da cirurgia Tem relação com a cirurgia Aliás Os acontecimentos do primeiro ano Podem ter relação A partir dali Dificilmente terão relação Com a sua cirurgia Verdade Doutor Augusto Já que a gente está falando nisso Por que que às vezes Eu Claro que é Meio esporádico Mas às vezes acontecer De ter uma dor de cabeça Muito forte E o globo ocular Parece que dói muito também E que você tem que Fechar os olhos E ficar quietinho Isso pode ser uma enxaqueca Eu sei que você também tem Uma parte do teu curso Que você fez De neutro, né? O que que pode ser isso? É que assim, ó O que dói Na cabeça Não é o cérebro Não é o tecido cerebral O tecido cerebral Não tem enervação dolorosa O que dói São as meninges Que recobrem o cérebro Essas meninges Que recobrem o cérebro Elas são contínuas Até a parte de trás do olho Então o nervo óptico Atrás do olho Também é recoberto Pela essa mesma meninge Então a sua dor de cabeça Ela pode ter Ela pode ter essa Ela pode ter essa continuidade Com o seu olho Muitas vezes Por quê? Porque a enervação É conjunta Então se você tem Uma dor de cabeça Quem está doendo É a meninge Que envolve o cérebro E essa meninge Ela vai até atrás do olho Ela vai pelo nervo óptico Até atrás do olho Então essa dor retroabitária Com dor em cefaleia Ela é muito comum Então não necessariamente É causada pelo olho Pode ser uma cefaleia mesmo Referida no olho E existem casos Em que a dor ocular Que é o esforço astenopeico Pode também ser referida na cabeça Então pode ser Pode ser uma ida e uma volta Pode ser os dois Verdade Eu sei que a tua formação também Você entende um pouco disso aí Mas é isso Parabéns Muito obrigado, Tamiris Pessoal de casa Quiserem vir aqui Nós estamos em Endereço Novo Na Avenida Celso Garcia E aqui a gente tem A nossa logo do hospital Ofta Vita Vocês vão passar ali na frente Vocês vão ver Para quem é de Marama Sabe muito bem Tem a Cantina da Sardinha Aqui na frente É bem antiga e famosa Nós estamos de frente Com a Cantina da Sardinha Onde funciona o card O card funciona ali no térreo Nós somos o andar Segundo andar E terceiro andar Tá Quiserem vir aqui Consultar com a gente A gente já está atendendo aqui Nosso telefone O 0796 Continua funcionando Temos um telefone novo De trabalho Tem vários celulares Que a Tamiris Vai colocar aí Para vocês Tá E gente Fiquem à vontade Vai ser um prazer Vê-los aqui E quando vierem aqui Fala que viram a gente Na Tamiris Que é muito importante Para a gente Ah é verdade Façam isso Tá Porque quando eu fiz Minha cirurgia de catarata A gente foi um sucesso E continuou sendo sucesso Isso está fazendo Um bocado de tempo Uns 7, 8 anos Por aí Tá bom né Tá ótimo Tô enxergando bem Muito obrigada Obrigada Até próximo Até próximo Obrigada E parabéns Pela Clínica Nova Que está um show Tenho certeza Que quando você chegar aqui Você vai falar a mesma coisa Tá Tamiris É tudo muito lindo É muito lindo Para melhor atender vocês Beijos e abraços Para vocês Eu vou para o comercial E volto já já Porque temos mais entrevistas Olá pessoal Tudo bem com vocês Eu estou na Casa Matos A Casa da Moda E hoje eu vim mostrar Para vocês mulheres O que chegou na Casa Matos Para os dias frios O tricô está olha Em peso neste inverno Aliás já começou ano passado né Mas eu quero mostrar para vocês Olha o que chegou na Casa Matos Cardigan Você pode usar com uma blusinha branca Uma preta Uma laranja O que for Porque tudo combina Bem compridinho Com bolso Então Gente Show de bola Só de pegar Porque está friozinho né Olha também Que chegou Os blusões de tricô Estão lindos Um bem diferente do outro Para aquelas mulheres que não gostam De blusinha fechada Eu estou usando uma que chegou ontem Aquelas mulheres que não gostam de usar Blusas de tricô Blusas de tricô fechada Como eu estou usando Tem de botãozinho É os casaquinhos Lindo A minha mãe gosta Eu comprei um aqui na Casa Matos Ano passado E dei para a minha mãe Ela adorou Olha o rosa Todo piludinho Bem quentinho Para vocês Para usar com calça preta Calça bege Uma calça marrom Calça branca Calça rosa Uma calça pink É tudo lindo Hoje está tudo bem colorido Esse aqui já é meu Já falei para as meninas Esse aqui é meu Olha só para você usar com jeans Gola alta Com zíper Está muito quente Você abaixa o zíper Está friozinho Você rega o zíper Olha que lindo Muito bacana mesmo Para você fazer a diferença Nos dias frios Olha esse aqui Eu sempre falo Que você tem que usar as cores Que te dê luz Que te deixe bem E a Casa Matos Está preparada Esperando por vocês Com todas essas maravilhas Olha essa banca aqui Muitas novidades Em blusas de tricô Para vocês nos dias frios Venham para a Casa Matos E confira o que eu estou te falando Utilize o Credi Matos E faça as suas compras E você aqui vai fazer Em formas de pagamentos Bem suaves Casa Matos Esperando por vocês Aí vocês acompanharam Essa matéria maravilhosa Que fizemos com o doutor Augusto Eu emocionada Ele emocionado Secretário emocionado As secretárias Porque está com uma equipe Muito boa Eu fico muito feliz por ele Muito mesmo Trabalhamos aí 17 anos Juntos Sempre fazendo matéria Com o doutor Augusto Que graças a Deus Sempre um sucesso Vou para o comercial E volto já já Mais diretamente De Foz do Iguaçu Com Fábio Almeida Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicrede Traga a sua poupança Para o Sicrede E concorra a 2,5 bilhões Em prêmios Em dinheiro Olá Eu sou a Andressa Estou aqui na Casa Matos E hoje Eu vou mostrar Algumas novidades Para vocês Algumas novidades Convido vocês para vir até a Casa Matos e conferir as novidades que estão chegando. Já de volta do nosso comercial, quero mandar um beijo para o pessoal da CCS Decorações, onde você encontra tudo para a sua festa. Então, CCS Decorações. Tudo bem contigo, Fábio? Tudo ótimo. Bom revelo. Sim, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que amo e bonito? Obrigado. A esposa dele, a Letícia, quiser, que não nos ouça. Vamos falar um pouquinho, então, a respeito de nutrição esportiva. Isso. Muitas pessoas, e eu vi uma matéria há poucos dias a respeito do refrigerante zero. Muitas pessoas que são viciadas no refrigerante, ah, eu vou deixar de tomar o normal e vou ficar no zero. Que eu vou levar muito mais vantagem, né? Porque não está ingerindo açúcar. Então, tem umas perguntas e eu vou fazer para o Fábio. Toma uma lata de refrigerante zero por dia. Atrapalha o meu emagrecimento? Sim, isso é uma dúvida muito comum entre as pessoas, né? Em relação ao refrigerante zero. Se realmente pode usar. E sim, ele realmente é zero. Não tem açúcar, não tem calorias e o sódio é bem baixo. Então, falando de dieta e emagrecimento, pode usar sim, sem problemas. Agora, falando de saúde, né? Se for um consumo muito alto diário, isso pode trazer alguns problemas lá na frente. Mas em relação ao emagrecimento, não atrapalha em nada. Em que pode atrapalhar o refrigerante zero, Fábio? Em relação ao emagrecimento... É, olha para a saúde. A saúde futuramente, porque o refrigerante tem aditivos, né? Aditivos químicos. Então, se for um consumo muito alto ao longo dos anos, pode trazer alguns problemas como o câncer. Isso é real. Mas assim, tem que ser um consumo muito alto. A pessoa tomar dois, três litros todos os dias. Agora, uma lata, né? Um copo, isso aí é tranquilo. Não tem problema algum. Você já ouviu falar que muitas pessoas gostam de tomar um refrigerante zero todos os dias e comer paçoquinha? Deve ficar uma beleza? Tem que ser paçoquinha zero. Será que existe? Existe, existe. Existe? Existe, sim. Maldica. E isso vira um vício. Sim, porque o doce, né? Da paçoquinha vai quebrar o gosto do refrigerante zero. Por isso que as pessoas gostam. Todo aquele gás do refrigerante, né? Fica tão gostoso. Sim. Comecei a musculação pra ganhar peso, mas estou perdendo. O que que pode estar acontecendo? Ah, sim. Isso é outra coisa muito comum, né? As pessoas entram na musculação pra ganho de massa muscular e acabam emagrecendo, perdendo peso. Isso é totalmente relacionado à dieta. Por exemplo, a pessoa tem um gasto calórico ali de duas mil calorias por dia, né? Normal. Então ela começa a treinar. O gasto dela vai pra dois e trezentos, dois e quatrocentos. E ela continua a comer nas mesmas coisas. Então o gasto calórico é alto e o que ela consome é baixo, vai perder peso. Por isso que quando começa a musculação ou qualquer atividade física, tem que adequar a dieta. Eu fiz uma matéria, até comentei com você, a respeito de doença renal. Pessoa renal crônico. A pessoa que tem problemas renal, como eu fiz a matéria com uma nutricionista, ela pode fazer academia ou não? Tem que ter o acompanhamento. Tem. Porque quando a gente faz a musculação... Tanto com o nefro, com... Sim, quanto do nutricionista. Porque quando a gente faz a musculação, isso aumenta a creatina, né? E o personal também, né? Sim. Então é uma equipe que vai trabalhar em cima disso. Então tem que estar acompanhando com exames aí a cada dois, três meses, porque só o fato da atividade física aumenta a creatina, né? E isso, pra quem tem problema renal, não é muito bom. Então tem que estar acompanhando. Se nos exames estiver ok, tudo bem. Tenho resistência à insulina. O que pode ajudar neste caso? Sim, algo muito comum hoje, que as pessoas comentam muito, resistência à insulina, né? Só pras pessoas entenderem, né? Quem não sabe. Resistência à insulina é quando a gente consome os alimentos, né? A gente faz a digestão, se torna a glicemia... Não é a injeção. É. É alimento. Isso. Se torna a glicemia no nosso sangue, né? A gente produz o hormônio, que é a insulina, que leva essa glicemia pra dentro da célula. Quando a pessoa tem resistência à insulina, então a insulina não dá conta de levar toda essa glicemia pra dentro da célula. Então acaba ficando circulante no sangue. Então a pessoa fica com a glicemia alta e pode gerar até uma diabetes. Normalmente, pessoas que têm resistência à insulina são pessoas obesas, sedentárias, né? Então, algumas coisas que ajudam bastante. Primeiro, alimentos integrais. Porque os alimentos integrais não vão liberar a insulina tão rápida quanto o alimento normal, né? A farinha branca, vamos dizer. Frutas e verduras também, devido às fibras. Porque as fibras também controlam a glicemia no sangue. E outro fator super importante é a atividade física, o cardio em jejum. Você fazer 30 minutos de caminhada em jejum, você acorda, já vai e faz 30 minutos de caminhada. Isso ajuda muito na resistência à insulina. É mesmo? Sim, muito. Porque quando a gente acorda, a nossa glicemia tá baixa. Então você faz esses 30 minutos de atividade, isso ajuda demais a controlar bastante também. Você falando em insulina, claro, nós já estamos falando em insulina e comida. Mas eu lembro também das pessoas que são portadoras do diabetes. Sim. As pessoas portadoras do diabetes, Fábio, elas podem fazer exercício regularmente ou elas têm... Ou você tem que estar. O nutricionista, o néfro, né? E o personal também tem que estar num conjunto pra fazer um trabalho bem feito e não dar um outro problema? Sim, quem tem diabetes deve fazer atividade física e deve ter um acompanhamento nutricional. E qual que é o mais recomendado? Primeiro, o nutricional, né? Saber os alimentos corretos. E em segundo lugar, a atividade física. Porque é basicamente a mesma coisa que eu expliquei agora da resistência à insulina. Você tendo a atividade física e tendo os alimentos corretos, você consegue controlar a glicemia no sangue. E é o que a pessoa que tem diabetes tem que fazer, né? Controlar a glicemia. Agora, também pode ocorrer do diabético, no caso, fazer o exercício físico e baixar demais, né? Então, por isso... E dar uma hipoglicemia. Isso, por isso que a alimentação tem que estar encaixada. Tem que estar bem... Igual antes da caminhada, depois da caminhada. Não é só fazer o exercício e não comer nada. Verdade. Senão, dá hipoglicemia. Verdade. Água durante o exercício. Sim. Sempre? É importante? Essencial. Super importante. Existe um cálculo de água, tá? Pra pessoas que fazem atividade física. O cálculo é o seu peso vezes 0,04. E isso vai dar a quantidade que você tem que tomar no dia. Então, tem que ser tomado no dia. Dividido, né? Qual o melhor suplemento para ganhar massa muscular? Ah, sim. Hoje, o melhor suplemento é a creatina. É o suplemento mais estudado no mundo hoje. É o suplemento com mais artigos científicos no mundo. E ele é o mais recomendado. Não só pra ganhar massa muscular. Mesmo no emagrecimento, pode ser usado. E ele tá sendo muito usado também hoje em idosos. Porque ele ajuda muito no... Toda essa questão de neurônio, sistema motor. Ele é muito usado em idosos hoje. Qualquer um pode tomar, então? Qualquer pessoa deve tomar. Deve. É um suplemento que se deve tomar. Mesmo fazendo atividade física ou não. Principalmente pra idosos. Olha que bacana. Abraça pro pessoal da Laborderme, né? Que trabalham muito em cima desse produto maravilhoso. Preciso perder 10 quilos, mas eu gosto muito de arroz. Eu? Não. Não, não é que eu gosto. Eu como as duas colheres de arroz por dia. Mas eu gosto. Tenho que parar de comer o arroz ou não? Não. As pessoas, né? Muitas pessoas têm esse medo do carboidrato. Que o carboidrato é o vilão. O arroz branco, não integrado. O carboidrato é o vilão. Ah, o arroz, o macarrão. E não é. Primeiro que o carboidrato, ele é a fonte de energia do nosso corpo e do nosso cérebro. A gente precisa. O que faz mal é o excesso. Então, assim, você tendo uma dieta, um plano alimentar, por mais que é emagrecimento, ah, preciso perder 10 quilos. Mas estando nas quantidades corretas, pode comer sem problema. Não existe alimento proibido. Alimento proibido é só para quem tem uma certa alergia, vamos dizer. Alergia é um problema? Ah, sou alérgico a camarão. Então, o camarão é proibido para você. Fora isso, não existe alimento proibido. Você pode consumir, desde que esteja dentro ali das calorias que você necessita. À noite, arroz e feijão ou um lanche com pão? Então, é mais indicado alimentos integrais à noite. Isso realmente existe. A demora da absorção? Isso, isso. Porque a questão da absorção, a nossa insulina à noite, ela é diferente durante o dia. A insulina? É, ela é diferente sim. Tudo, né? Então, é. Está em repouso? Sim, sim. Já é o momento que você chega em casa, já está em repouso, então é diferente. Então, o ideal é alimentos integrais ou de índice glicêmico, né? Como a batata doce, por exemplo. Esses são mais recomendados sim. É melhor evitar o pão, o macarrão, é melhor evitar. O que você acha da tapioca? A tapioca... Que muita gente acha que não tem caloria nenhuma. Então, a tapioca, eu não entendo por que ela criou essa moda assim, que é pra emagrecimento, né? Muitas pessoas acham que é pra emagrecimento, é saudável. Só pra você ter ideia, eu vi um estudo... Acho que é um alimento energético. Sim. Eu vi um estudo que a tapioca, ela tem mais calorias que uma pizza de queijo. Só pra você ter ideia. Ela é mais... Então, o que causa? Causa esse pico de insulina no nosso corpo. E se você consumir muito, pode vir a causar resistência à insulina. Então, a tapioca é calórica. Lógico, dependendo do objetivo da pessoa, igual o ganho de massa muscular. Você pode usar ali de pré-treino, porque vai dar energia, né? Pra queimar ele a batidão. É, mas ela é calórica, sim. A tapioca com os dois ovos mexidos no meio. Sim, sim. Mas ela é calórica. Então, assim, pra emagrecimento, eu não recomendo. É verdade que se eu tiver vontade de comer um pão francês, né, gente? Aquele quentinho, saiu na hora. Com ovinho mexido, ou uma carne, alguma coisa, a proteína quebra um pouco da parte? Sim, sim. É o mesmo assunto. A questão da glicemia. Tá muito bacana, gente. A questão da glicemia, né? A gente faz a digestão. Essa digestão quebra ali, né? A glicemia, aminoácidos e um pouco de gordura. Quando tá junto com a proteína, a nossa glicemia, ela fica um pouco mais controlada, sim. É verdade. Quando tem a proteína junto, controla. Esses dias atrás, conversando com mulher, porque assim, né? Quando a gente vai no mercado, é o point. A gente tá comprando as frutas, legumes, alguma coisa assim. E a gente conversa muito a respeito das farinhas, né? Sim. Porque eu gosto muito de trabalhar com farinha de aveia e a farinha de arroz. Eu saí, acho que 90%, praticamente, da farinha branca. Sim. Tirei. Estou tentando tirar o açúcar também. Ótimo. Mas eu vejo... Sabe o que eu falo? Eu fico tomando café de manhã, então o açúcar... Eu tomo café amargo, eu tomo meu cafezinho amargo com leite, se eu for comer, por exemplo, um biscoito sem glúteos, sem lactose, mas tem açúcar. Mas também eu faço com redução de açúcar. Se há duas xícaras e meia de açúcar numa receita, eu coloco meia xícara, um pouquinho mais de meia. É bem reduzido. Mas o que eu falo? Todos os alimentos, praticamente, que nós ingerimos durante o dia, ele contém o açúcar. Como ele contém o sal, ele contém o açúcar. Então, como que fica uma dieta, por exemplo, de duas mil calorias? Sim. Então, aí existem as quantidades diárias, né? E a gente faz esse cálculo, né? Todo o cálculo de açúcar, sódio, tudo isso a gente consegue ver quando monta uma dieta. Então, conforme o objetivo da pessoa, a gente consegue encaixar. No caso de alimentos com açúcares, então, usa os mais integrais, né? Os de absorção lenta, os que têm sódio. Então, a gente usa alguns outros alimentos que não têm sódio, mas a gente consegue equilibrar. O que você acha do rótulo, por exemplo, de produtos? Vamos falar do pão, que é o consumido todos os dias. Você acredita naquele rótulo ou não dá para levar muito em consideração? Eu acredito que sim, sim. Porque no Brasil, eles pegam bem em cima disso. Então, lógico, eles usam de uma forma que, no caso, eu entendo, né? E algumas pessoas vão ver ali e não vão entender, que é por porção, né? Igual, está bem pequenininho ali. Geralmente, é pequenininho. É, está bem pequenininho. A cada porção de tantas gramas. Então, se a pessoa não prestar atenção, ela acha que é o pote inteiro, né? Ela acha que é o valor inteiro. E não é, por porção. Então, você meio que tem que fazer um cálculo ali de cabeça, né? Mas é real, sim. Mas eles têm esse joguinho, assim, que a pessoa que não entende, às vezes, não consegue ver certo. Verdade. Eu me assusto um pouco quando eu compro, por exemplo, o pão. Eu prefiro, às vezes, ficar numa torrada, que tem menos calorias, nos biscoitinhos de aveia. Sim. Do que comer o pão branco. Porque se você for ver o rótulo dos pães, são riquíssimos em sódio. É. Então, isso me assusta, mãe. Porque também o sódio em excesso, é claro que é prejudicial à saúde. Sim. Não só também para quem quer emagrecer, né, Fábio? Não, é para a saúde. É para a saúde. O recomendado de sódio por dia é 2 mil miligramas. 2 mil miligramas no dia. Esse é o recomendado. E os produtos têm sódio por uma questão de tempo de prateleira, né? É para conservar. Conservar. É um ótimo. Isso. As empresas alimentícias hoje, o que elas mais buscam, o que é mais importante para elas é isso, é o tempo de prateleira. Então, por isso que entra sódio, entra alguns aditivos, que é para manter mais tempo sem vencer. Todos nós devemos fazer um estudo severo a respeito da... Sim. Sobretudo. Tem que saber fazer o cálculo ali. Fazer o cálculo. Mas é verdade. Mas é verdade. O Whey Protein pode ser usado no lugar de uma refeição? Ah, legal. O Whey Protein é também um dos melhores suplementos que tem hoje, né? Porém, ele é um suplemento. Suplemento, ele vem para complementar uma dieta, uma alimentação. Então, para substituir refeição, não. Ele está ali para complementar. Por exemplo, uma pessoa que quer ganho de massa muscular, dependendo do objetivo, a dieta dele fica muito alta. Precisa ser 3 mil calorias. E, às vezes, para comer essas 3 mil calorias, devido à rotina, trabalho, a pessoa não consegue parar para comer. Então, aí que entra a suplementação para somar nesses nutrientes, nesses macronutrientes. Mas substituir, não. Uma outra situação, assim, que me chama muito a atenção, às vezes, em academia, é... Muitas pessoas, claro, vamos imaginar, o Fábio treina muito. Sim. Né? Então, ele treina muito. É comer uma dúzia de ovos, uma dúzia e meia de ovos por dia. Isso não sobrecarrega o rim, não é excesso de proteína? Ou você não treina, você gasta tudo? É, a dieta, ela é calculada, né? As gramas de proteína são calculadas. Aí também entra a questão da água, né? Tem que ter o consumo da água. É, porque se você ingere bastante proteína, você tem que tomar bastante água. Sim, tem que tomar bastante água para os rins ali estarem trabalhando. Então, como está calculada, não tem perigo algum. Porque, na verdade, não é excesso, está no cálculo, né? Conforme o objetivo, né? Igual, uma pessoa normal consome entre 1,4 e 1,6 gramas de proteína por quilo. É, para quem quer ganhar massa muscular, 2, 2,5. Então, assim, está dentro do cálculo. Exato. Agora, e aquelas pessoas, né? Vamos aqui falar agora um conselho, um recado do Fábio para vocês. Ele que é nutricionista e ele que é tão envolvido, né? Com estética, com emagrecimento. Pessoas que vão para a academia, começam na academia, mas não procuram nutricionista, não procuram médico para fazer uma avaliação, para ingressar para uma academia. Por isso até que eu falo, né? Daí você já acha que já está podendo, então, ingerar uns 10 ovos. Sim. Muita proteína, pouco líquido, não sabe nem como que funciona. O que você tem para falar para essas pessoas? Sim, tanto a atividade física quanto a alimentação, elas caminham juntas. Então, esses dois têm que estar muito bem encaixados. Muitas pessoas tendem a achar que sabem, né? Igual, a grande maioria das pessoas sabem que a proteína ajuda a ganhar músculo. Ah, então eu vou comer só proteína. Mas não, foi como eu falei, o carboidrato também é importante. Ele é fonte de energia. Porque quer fazer ficar emagrecido, já tira o carboidrato. É, já vou tirar o carboidrato, vou deixar de jantar. Ah, isso aí é muito comum, eu escuto muito. Não, eu tirei a janta, não estou jantando. Não, você não precisa tirar a refeição. É só saber as quantidades. Então, é super importante. Na atividade física, ter o acompanhamento também do profissional, né? Pela questão dos exercícios, estar fazendo o correto, não se lesionar. E alimentação, mesma coisa, para poder ter energia e ter resultado. Carne suína, carne de gado, peixe, ovos, o que você mais recomenda para a gente comer todos os dias? O principal, primeiro, uma das melhores proteínas é o ovo. O ovo é considerado... Por inteiro ou só clara? Depende da quantidade, né? Se for uma quantidade alta, eu recomendo tirar um pouco das gemas. Mas quantidade pouca, até 3, 2, 3 ovos assim no dia, não tem problema comer a gema. Mas o ovo é uma das melhores proteínas do mundo e depois vem as carnes brancas, frango, peixe e depois carne vermelha, né? A vermelha a gente sempre recomenda que tem menos gordura também, como o patinho, por exemplo. Eu ouvi falar há poucos dias que nós devemos, antes de ingerir a carne vermelha, fervir ela. Fervir e depois você tempera tudo, você pode assar. Por que? Você sabe alguma coisa a respeito disso? Eu já ouvi falar, é pela questão da gordura. Que tipo, ah, fervendo antes vai liberar um pouco da gordura, vai tirar um pouco da gordura. Por que você não tem gordura nenhuma? Vamos imaginar que é uma carninha magra, você perver. Então, aí não tem o porquê. Eu ia falar isso agora. Não, é verdade. E resseca demais, né? Sim. Aí se é uma carne magra, eu não tenho o porquê fazer isso. Porque muitas vezes você não quer só ela de sapato. Bem isso mesmo. Fábio, eu vou te deixar à vontade aí para as suas considerações. Foi um prazer muito grande poder conversar com você. Prazer todo meu. E vamos aprender aí. Quem sabe um dia pegamos aí o Fábio novamente, né? Para falarmos um pouquinho e explicar para todos, para quem não entende, que eu acho que a maioria não entende, não tem esse conhecimento, é do rótulo. Vamos imaginar assim o pão, né? Porque ali está tudo especificado. Isso aí, quem sabe um dia o Fábio... Quando quiser. Estou à disposição. Você atende aonde? Eu atendo em Foz do Iguaçu, em Cidade de Leste e em Londrina. Presencial, né? E eu também trabalho com atendimento online. Eu tenho cliente em cinco países. É mesmo? Sim. Olha que bacana, gente. É um nutricionista respeitado, hein? E telefone, algum contato. Você está no Instagram, você está no YouTube. Nós estamos lá no YouTube, gente. Entre lá, porque essa matéria, vocês vão ver por lá. Não só essa, como milhares de outras, né? De nutricionistas e falando sobre uma boa alimentação. Entre lá no YouTube também. Lá no nosso canal, Programa da Tamires. Lá vocês encontrarão tudo. Dê um joinha, curta o nosso trabalho, que para nós é muito importante. Você está no YouTube também? No YouTube não, mas estou no Instagram. E lá no Instagram tem um link do meu WhatsApp, então tem como falar direto comigo. É Fábio Almeida Nutri. Facinho, não tem erro. Obrigada. Eu que agradeço. Sucesso na sua vida. Muito obrigado. Que você já é um sucesso para você e a sua querida e amada esposa. Ali. Eu vou ficando por aqui, deixando meu beijo, meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais uma edição do Programa da Tamires. Para vocês ficarem avaliando tudo. Para vocês pensarem em tudo que nós conversamos por aqui. Porque eu gosto de trazer matérias informativas para vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Aí vocês acompanharam também esse nutricionista maravilhoso. Que é um nutricionista de sucesso. Ele atende no Paraguai, ele atende em Foz do Iguaçu e atende em Londrina. É uma pessoa muito bacana mesmo. Tanto ele, quanto a sua esposa, Letícia. Eu vou para o comercial e volto já. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões de prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra milhões. Lindos no seu bolso. Promoção poupança premiada Cicred. Traga sua poupança para o Cicred. E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações. E eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores. Além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Eu vou ficando por aqui com o programa da Tamiris, deixando meu beijo, meu abraço, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. E eu volto a qualquer momento com muito mais entrevistados, tanto da nossa cidade quanto da região, sempre trazendo novidades para vocês. Beijos e abraços e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho